Muito boa tarde para você assistindo o programa Batendo de Frente. A gente está aqui num loteamento diamante. Aqui alguns telespectadores que assistem o nosso programa entram em contato com a nossa equipe para que a gente viesse aqui e conversar com eles para saber o que está passando aqui. Vou conversar com a moradora, Dona Bia. Dona Bia só estava contando para a gente que o problema aqui é esgoto, não é? Justo, porque não é só aqui nessa rua, são em todas as ruas. E quando é à noite, as muriçoca são demais. E aguenta. A gente está percebendo que o tempo está seco, mas não para de escorrer, não é? Não para de escorrer. E isso o prefeito teria, não. Ele tem que vir e resolver isso aqui. A senhora estava contando para a gente que vocês não aguentam a questão de muriçoca, tantos outros mosquitos. Mosquitos, muriçoca e tudo mais. E como é que é à noite, principalmente quando chove também? À noite é que eu não consigo dormir. Ontem eu passei a noite inteira sem dormir. Por conta das muriçoca. Que fonte foi o dia pior que teve aqui. E hoje eu encontrei com algumas pessoas também daqui do outro lado que dizem que é a mesma coisa. Que o prefeito só quer vir, só aparece quando é época de política. Que não pode. Ele tem que andar com o pé no chão. Ele tem que andar nas ruas para ver o que está acontecendo nas ruas. E aí vocês pedem que eles venham para poder solucionar de fato o problema? Para resolver alguma coisa sobre isso aqui. E não pode ficar assim. Se alguém tem medo de falar, mas eu não tenho medo de falar não. E aí você já não sabe mais o que fazer, né? Não. Só ele tem que vir para ele ver o que realmente está acontecendo nos bairros. Ele não é prefeito? Ele não quer ganhar de novo? Ele não ganhou? Não botaram ele no poder? Então ele tem que andar com o pé no chão, como outros por aí andam, e olha o que está realmente acontecendo nos bairros. Muito obrigado pelas suas informações. Conversei, portanto, minha gente, como vocês puderam ver, estão vendo nas imagens o esgoto escorrendo aqui pelas ruas, incomodando os moradores que relataram muito mosquito. E sem falar também na questão do odor que está aqui pelas ruas todos os dias. E aí, como sempre, a gente vem fazendo esse papel de pedir para que os responsáveis compareçam nos locais para poder solucionar esses problemas e consequentemente melhorar a qualidade de vida desses moradores. Obrigado.